Você vai fazer o concurso do Hospital Universitário da Unifap e não sabe o que cai em raciocínio lógico? Tá desesperada ou desesperado? Então vem comigo, fica até o final que nesse vídeo você vai sair daqui sabendo o que cai. Opa, eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te mostrar o que cai em raciocínio lógico pra esse concurso e como você pode fazer pra gabaritar e passar no concurso. Então vamos lá, começando. Esse daqui é o edital, você lê, e esse edital é complicado, por quê? Toda hora ele faz um tópico, ele fala algo que ele já falou lá em cima. Mas vamos desvendar isso daqui, vamos lá? Vem comigo desvendar. Primeira coisa, noções de lógica. Quando ele bota noções de lógica aqui como primeiro tópico... Ah, só um detalhe que eu já não iria falar. O conteúdo programático é o mesmo para todos os cargos, tá? Então fica aqui comigo até o final. Olha só, quando ele fala noções de lógicas, ele tá falando de proposições simples, composta, bela verdade, argumento. Só que mais abaixo, aqui ele já começa, ó. Diagramas lógicos, conjuntos e elementos. Isso daqui é a parte de conjuntos, tá? É a parte de conjuntos, beleza? Lógica de argumentação. Ó, noções de lógica, já tá a lógica de argumentação ali dentro. Aí ele bota de novo. Então vem comigo, eu vou te falar o tópico por tópico e no final eu vou escrever pra você o que você tem que estudar. Olha pra mim. Lógica de argumentação. É a parte de argumentação que nós dividimos em duas situações. A primeira é a argumentação por conectivos, tá? A primeira é a por conectivos. E a segunda é a por diagramas, tá bom? A primeira é a por conectivos e a segunda é a por diagramas. Agora, tipos de raciocínio. São três, né? São três tipos de raciocínio. O dedo por dedução. Tá? Por indução. E por abdução. Beleza? São três tipos de raciocínio. Dedução, indução e abdução. Que tá, isso daqui tá diretamente ligado à parte de raciocínio analítico, tá? Analítico. Mas tá no teu edital. IBFC, a gente coloca no edital. Então a gente vai ver isso daí também, tá? Conectivos lógicos. Olha só que engraçado. No tópico 5 ele fala de conectivos lógicos. E logo abaixo ele fala proposições lógicas simples e compostas. Gente, não existe proposição composta sem conectivo lógico. Então isso daqui você pode juntar numa mesma coisa, tá bom? Que são as proposições simples e as compostas. Beleza? Agora aqui, ó. Elemento de teoria dos conjuntos. Ó, já tinha falado de conjunto lá em cima, né? Análise combinatória. Opa, vale ressaltar que análise combinatória a gente deve estudar arranjo. No método do MPP a gente fala de problema de contagem, permutação e combinação, tá bom? É isso daqui que eu tenho que estudar. Permutação, combinação. E probabilidade também, tá? E o item 8 fala de resolução de problemas com frações, ou seja, caem as frações. Conjuntos, de novo, ele já falou, né? Aquilo que eu falei pra você. Porcentagens e sequências com números, figuras e palavras. Então esse é o edital. O edital que toda hora fica ali, podia resumir, ser mais direto. Mas assim, sendo o mais direto possível agora pra vocês. O que vocês têm que estudar? Eu vou até sair daqui pra ter mais espaço pra escrever. O que vocês têm que estudar? Proposições, então anota aí. Proposições simples e compostas, tá? Beleza? Proposições simples e compostas. Tabela verdade, vai ter que estudar. Ah, mas Renato, tu não tem escrito tabela verdade no edital, galera? Lá em cima ele botou noções de lógicas, que inclui isso. E você não consegue estudar a argumentação pro conectivo sem saber tabela verdade. Não consegue. Então tá aí, tá? Negações e equivalências. Tem muita questão da IBFC disso, tá? Negações e equivalências. Negações e equivalências. Deixa eu apagar aqui. Negações e equivalências. Opa, não botei no que conserta. Negações e equivalências. Vocês têm que estudar. Argumentos, como eu falei ali. São argumentos. Aí vocês vão ter que estudar também. Dedução, indução e abdução. Que é a parte de analítico. Indução e abdução. Esses tipos de raciocínio. Conectivo lógico. Já tá em proposição simples e composta. Você vai ter que estudar conjuntos também. Vai ter que estudar análise combinatória. Que eu já botei ali pra você mastigado o que tem. Na real, esse edital tá dizendo isso daqui pra vocês, tá? Que ele fica repetindo, sendo chato, né? Mas é isso daqui que ele tá dizendo pra vocês. Análise combinatória. Probabilidade que tá ali. Probabilidade. Frações. Frações. Esses são os assuntos que vocês vão ter que saber. Frações. Conjuntos já tá lá. Porcentagem e sequência, tá? Sequências. Então, tira o print aí. Esses são os assuntos que vocês vão ter que estudar. Não tem jeito. Tem que estudar pra mandar bem. E se você quer ter o mesmo resultado que a Elenice teve, olha que legal. Olá, mestres MPP. Gostaria de agradecer a vocês pelo empenho em mostrar que é possível aprender matemática. Estudei as noções de RL por um mês com vocês e acertei 4 de 5 da prova da Bicel Uberlândia. Fui aprovada. Por isso, agradeço a Deus e a vocês por esse resultado. E pra cima deles, é só o começo. Elenice, fico muito grato de saber que tu foi aprovada acertando 4 de 5. Eu tenho certeza que foi um grande diferencial. E se você quer ter acesso aos mesmos métodos que em um mês a Elenice conseguiu gabaritar, gabaritar não, você tá quase 5, né? Errar uma apenas, tá tudo aqui no nosso curso pra esse concurso, tá? O que você vai fazer? Você vai, aqui embaixo tem um link, clica nesse link, entra na página do curso e compra agora com o mega desconto que nós estamos dando pra vocês. Tem toda a teoria de raciocínio, tudo isso que cai, que eu te mostrei, mais de 300 questões resolvidas em vídeo por nós pra você mandar muito bem na IBFC e detonar de vez e ter o mesmo resultado que a Elenice e passar o concurso. Então, clica aqui. Tô te esperando nas aulas do nosso curso. E lembre-se sempre que matemática é pra passar. Família, nós estamos juntos. E pra cima deles, sem deixar o inimigo agir, até as aulas do curso. Te vejo lá. Valeu!